Pessoal, aquilo que a gente já vinha avisando há algum tempo, finalmente aconteceu. A Evergrande fez o depô, não conseguiu fazer um pagamento, mas e agora? O que muda? Essa notícia foi sugerida por Kenny Greselli e Lord Hypnos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Bom, a terceira foi a do Charme. A primeira vez deu um susto, quase que não pagou, aí depois acabou pagando. A segunda vez chegou a perder o prazo, o pessoal comunicou que não tinha pago, mas aí no final do dia eles conseguiram fazer a compensação e pagá-la em meados de novembro. Mas dessa vez foi, meu amigo. Dessa vez a Evergrande perdeu o prazo, não tem jeito. Não fez o pagamento de 82 milhões de dólares em juros, um processo grande aí. E a FIT já colocou a Evergrande em default, ou seja, já está como falida, quebrada, né? Qual que é a consequência disso daí na prática? Bem, você tem dois tipos de consequência. Primeiro, você tem consequência para quem está envolvido com a Evergrande. E nessa situação realmente é muito ruim, né? O pessoal já estava esperando que não iria recuperar muita coisa do que tinha de dinheiro lá. A expectativa é que a empresa vai entrar agora em calote, vai parar de pagar todo mundo, vai se desmanchar no mercado, né? Vai entrar em falência. O processo de falência na China, eu não sei como é que é. Não deve ser similar ao processo de falência nos outros lugares, mas provavelmente envolve a empresa simplesmente parar de pagar as pessoas a quem ela deve, parar de entregar o que ela tem que entregar. Ela já vinha com problemas até para contratar pessoas, porque muita gente não queria trabalhar para ela, porque você vai trabalhar para uma empresa e tem risco de não receber, né? Então é melhor não fazer isso. Ela já vinha com essa dificuldade. Isso tende a se acentuar. E aí, meu amigo, é aquele negócio de corretora quebrada. A gente aqui no Brasil sabe como é que é isso. Teve o caso da Incol aqui por volta dos anos 2000, para quem não se lembra. A Incol era uma grande construtora. Eu acho que era a maior construtora na época no Brasil e quebrou. E aí tinha um monte de gente que tinha comprado apartamento na planta, comprado apartamento em construção, não sei o que lá. Os prédios ficaram todos pela metade e é isso mesmo que acontece, né? Algumas pessoas conseguiram entrar na justiça e recuperar o direito de terminar o prédio por conta própria, mas mesmo nesse caso elas tiveram prejuízo, tiveram que bancar a finalização do prédio. Enfim, é uma coisa muito ruim esse tipo de coisa. Para os investidores estrangeiros que tinham emprestado dinheiro para a Evergrande, não preciso dizer, eles estão em apuros agora, vão perder muito dinheiro. As ações da Evergrande estão no lixo e a tendência é ficarem por lá. Mas esse tipo de coisa, isso, se for só isso, se acabar aí, é o menor dos problemas. Isso é, inclusive, o que a China está dizendo que vai acontecer, né? A China está tentando dominar a narrativa para dizer que o problema da Evergrande é um problema significativo, mas é um problema da Evergrande. Ou seja, a Evergrande vai quebrar, um monte de gente vai perder dinheiro. Isso é normal em negócio, você investe, mas às vezes acontece de você perder dinheiro, né? E isso é o que eles estão tentando deixar claro. O governo não vai ajudar a Evergrande, mas também isso vai ficar contido dentro do mercado chinês, né? O grande problema agora, o que a gente precisa ficar de olho, é justamente se vai ter desdobramentos dessa história. Porque, como eu disse, se for só a Evergrande, é uma tragédia, é ruim, coisa e tal, muita gente perdeu dinheiro, é uma coisa muito ruim, mas meio que não vai afetar. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma ligação com a Evergrande, não tenho nada, então não vai me afetar em nada. Para a maior parte das pessoas aqui no Brasil, não vai afetar em nada, a menos que você for um dos poucos que tinha dinheiro investido aí nesse tipo de coisa, agora, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que existe a chance disso não ficar restrito a Evergrande. Como aconteceu aqui no Brasil também, quando quebrou em call, as pessoas ficam com receio de comprar apartamento, né? Porque, por motivos óbvios, você vai comprar apartamento na planta, se você não sabe se ele vai ser entregue ou não, depois de uma tragédia dessa, você fica preocupado na hora de comprar novas coisas. E isso meio que já está acontecendo na China. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso afeta todas as outras empresas de construção também. Então, a Evergrande quebrou, ok, a Evergrande já era, meu amigo, acabou, não vale mais nada aquilo lá, daqui vai pro lixo agora. Mas, e as outras empresas de imobiliárias lá, construtoras na China, agora vão enfrentar um problema sério também. E o que é a grande incógnita dessa história é que você pode falar assim, ah, não, mas então o setor de construção civil da China toda, quem investiu nesse troço se deu mal. Vai ter muitos chineses chorando por perder dinheiro e coisa e tal, mas acabou aí também, né? Não afeta a gente. Também, de novo, começa a ter um problema que é, o setor imobiliário dentro da China é uma parte muito importante da economia, né? A economia chinesa girava muito em torno do setor imobiliário lá. Era a forma como as pessoas conseguiam investir, porque na China, vocês sabem, é um regime maluco, tirado da cabeça de planejador central, que não tem como funcionar no longo prazo. É lógico, funcionou durante um periodozinho aí, esse suposto capitalismo que eles têm lá. Mas, meu amigo, no longo prazo nunca funciona, né? E o que a gente tá vendo é justamente isso, né? Ou seja, o setor imobiliário na China é o investimento da população lá. Então, é um setor financeiro, em última análise. Muita gente compra apartamento para investir, né? E com um crash nesse setor, que a tendência agora é que aconteça isso, né? Muita gente vai perder dinheiro. E aí, tem esse problema, porque, veja, o que causa os grandes crashes mundiais é o setor financeiro. Por quê? Porque o setor financeiro tem um valor, uma coisa multiplicativa muito grande. Quando você quebra uma empresa, por exemplo, quebra o mesmo todo um setor, sei lá, o setor de máquinas de escrever, né? Houve uma época no passado que foi um crash. Tinha várias indústrias de máquinas de escrever por aí e deixou de ser relevante. Ninguém mais compra esse troço, porque os computadores substituíram. Então, no final das contas, teve um grande crash. As pessoas daquele setor da economia perdem muita grana. Mas o setor financeiro, ele tem um fator de alavancagem muito grande. Então, ele acaba afetando todas as empresas, toda a economia, todos os setores, né? E o temor é justamente isso. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer lá na China agora, porque que o setor imobiliário chinês vai ter problemas agora? Vai. Aí a primeira questão é, vai ter problemas leves, problemas do tipo, ah, diminuiu um pouquinho o interesse por imóveis. Isso vai ter, isso não tem como evitar. Mas pode ser um problema muito mais sério. A gente tem visto que os imóveis na China estão perdendo valor. Era algo que nunca tinha acontecido até aqui na China. O valor dos imóveis sempre subia. Então, as pessoas sempre investiam em imóveis, porque uma coisa que está sempre subindo de preço, você investe sempre. Agora estão caindo o valor dos imóveis por conta de que as pessoas não querem mais comprar imóveis. Estão com medo desse mercado em função dos problemas da Evergrande. Então, o que vai ter algum problema no mercado de imóveis, de imobiliárias, de construtoras, de incorporadoras, certamente vai ter. Então, a primeira dúvida é, qual o tamanho que vai ser esse problema do mercado como um todo? A gente tem que ficar de olho nesses números lá da China para ver qual vai ser esse tamanho do tombo nesse mercado. E segundo, esse mercado é um mercado que na China tem a particularidade de estar ligado a financiamento, a investimento, ao mercado financeiro. Ou seja, isso pode contaminar toda a economia da China se realmente isso for um caso. É uma coisa meio heterodoxa, é uma coisa que não é comum, então não dá para saber exatamente. O grande crash de 2008, por exemplo, afetou a economia como um todo, afetou até a gente aqui no Brasil, que não tinha nada a ver com isso, porque o crash de 2008 era das hipotecas subprime de imóveis americanos, ou seja, em tese não tinha nada a ver com o Brasil, a gente sofreu por quê? Porque a economia como um todo caiu, e por que a economia como um todo caiu? Porque envolveu o sistema financeiro. Essa coisa vai acontecer agora na China também? Não sei. Existe essa possibilidade, não tenha dúvida. Se vai ser uma coisa, se vai chegar ao tamanho, a gerar uma onda mundial, não se sabe. O fato é que há algum tempo já, o pessoal está esperando que essa exuberância toda financeira encontre uma parede. e vamos ver o que acontece nos próximos meses aí. Temos que ficar de olho. Não vai ser o fim do mundo, tá, gente? Mas pode ser um crash. Pode muita gente perder dinheiro nessa história. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.